E aí A única da região com certificado em Metro Ikea Patrocínio cresce em passo acelerado Com isso, o sistema de água está se tornando um problema O da EPA, Departamento de Água e Esgoto do município Está aumentando a capacidade de tratamento e distribuição da água na cidade Para acabar com o gargalo Além disso, está iniciando a construção de estações de tratamento de esgoto Nos distritos da zona rural Construído nas décadas de 60 e 70 do século passado e ampliado aos poucos O sistema de abastecimento de água de patrocínio chegou no limite O Departamento de Água e Esgotos de Patrocínio da EPA Que é uma autarquia do município Está agora ampliando o sistema e dimensionando Para atender a população por mais 20 anos Nós passamos por isso ao longo dos últimos anos Não houve praticamente nenhum investimento nessa questão Da captação, tratamento e distribuição de águas E agora com esses novos investimentos que estão sendo feitos Nós temos a certeza que a patrocínio é água de qualidade principalmente Que é o mais importante Com um planejamento tranquilamente para os próximos 20 anos Onde a população pode ficar tranquila Que vai poder receber essa água bem tratada Dentro da sua casa e ininterruptamente Que é o mais importante Vocês têm aí uma ideia de alterar Já colocado inclusive no plano diretor Que é a mudança do local Do sistema de tratamento Para mandar essa água para a cidade Para distribuir É, nós temos um projeto nesse sentido Colocarmos a captação e o tratamento Ao lado, onde é a captação Ao lado do Corgo Feio Isso iria baratear demais os custos de operação E com certeza iria melhorar mais ainda A qualidade da água para a gente É um projeto grande, é um projeto que não deu para fazer agora Porque nós tínhamos esses outros investimentos Mais urgentes para serem feitos Mas sem dúvida nenhuma faz parte do nosso planejamento Para que num futuro a gente consiga fazer isso também Que nós vamos cada vez mais trabalhar Para que essa água nossa seja realmente a melhor possível E a população possa usufruir desse bem Que é da natureza e que nós temos A obrigação de fornecê-la com qualidade É, todas essas obras que estão sendo feitas Na melhoria da distribuição de água em paticínio É, está sendo Foi feito um estudo de concepção de toda a cidade De todas as áreas que possam vir a ser loteamentos novos Isso está tudo dentro desse estudo Então todos os novos loteamentos que já estão em andamento E novas áreas que poderão ser novos loteamentos Já estão dentro desse estudo E já terá água suficiente para abastecer tudo isso Esse estudo é feito até 2030 Então nós estamos preparando a cidade Não só para resolver o problema de água Que existe hoje, da falta de água em alguns bairros Mas também preparando a cidade para receber todo esse crescimento Tão esperado que nós vivemos É, com isso, com essa demanda Com essa demanda, com esse aumento do consumo É, nós temos também que nos preparar na questão do tratamento da água Nós temos hoje uma estação de tratamento de água Que funciona muito bem Mas que está no seu limite Nós precisamos de mais espaço De uma estação mais automatizada Existe atenção, existe o projeto Da EPA já contratou o projeto Para a construção de uma nova ETA Uma nova estação de tratamento de água Que será ao lado da captação de corrigo feio Isso é uma coisa que ainda está no papel Nós temos que viabilizar recursos para isso Hoje nós estamos preocupados em resolver o problema da falta de patrocínio E num futuro bem próximo Já pensar nessa questão de uma nova estação de tratamento de água A cidade já trata 80% do esgoto urbano com a estação de tratamento Agora estão sendo construídas estações de tratamento também na zona rural O primeiro distrito a ganhar a ETA é Silvano Depois, elas serão implantadas em São João da Serra Negra e Salitre de Minas A diferença para quem hoje usa a fossa E que vai usar o esgoto encanado será grande Essa é a opinião de líderes comunitários e da população Eu acho que vai melhorar bastante para a comunidade Que as fosas esbarrancam, enchem, nem espaço mais para furar mais não tem Então vai ser bom para a gente, para a higiene, para a saúde de todos Para nós da comunidade que vive aqui, representa até uma graça Porque é uma luta muito antiga A gente vem lutando pela saúde Inclusive a água hoje é de primeira qualidade Mas é um excesso muito grande de cloro Que até prejudica a gente Por causa de muitas fossas na região A gente tomou saber Então essa rede de esgoto Além de beneficiar a comunidade Facilitar o trabalho da gente Que não tem nenhum lugar de furar fossas Nos quintais das casas E também vai favorecer muito na saúde do pessoal Porque a gente sabe que a fossa é muito próxima do poço artesiano Está sabendo já que prejudica Então essa rede de esgoto é uma graça É uma obra muito boa Silvano hoje nós temos quase 2 mil moradores Não tem rede de esgoto Todos os esgotos gerados nas residências vão para as fossas nas hortas Tem casas hoje com 6, 7, 8 fossas no quintal E isso é uma preocupação E com certeza com poucos dias Através dessa estação de tratamento que está sendo construída E a rede de esgoto que começar a ser construída Semana que vem em Silvano Esse problema vai acabar Para completar o 100% de tratamento de esgoto na cidade Uma estação será construída no bairro Serra Negra Onde moram 12 mil pessoas Vamos tratar 100% do esgoto da cidade E estamos preocupados com a zona rural Vamos construir 3 estações de tratamento na zona rural E com isso o patrocínio sai na frente Como referência em tratar 100% do esgoto da cidade E também da zona rural Nós temos 4 estações de tratamento de esgoto Que estão sendo iniciadas Que vão ser construídas E cada uma tem uma particularidade Isso de acordo com o terreno Com a declividade, com a umidade do terreno Nesse caso de Silvano A empresa que fez o projeto optou por Lagoa A vantagem das Lagoas É que tem um custo de manutenção quase que zero Mais fácil da manutenção E o terreno aqui ajuda para fazer as Lagoas É o caso também do bairro Serra Negra Que será feito com Lagoas No caso de São João da Serra Negra E Salitre de Minas O tratamento já é feito diferente São obras com filtros e reatores Porque o terreno de lá são muito úmidos E não daria para a gente construir Lagoas no local Agora esse recurso que vocês estão usando aqui Para ampliação do sistema de água E o tratamento de esgoto Ele é um recurso que vem do BDMG É, nós fizemos um projeto no BDMG Dentro do Novo Soma Foi um projeto aprovado na faixa de 8 milhões de reais Com a contrapartida do município de mais de 1 milhão e meio É um projeto com financiamento para ser pago em 18 anos Com 6, 3 anos de carência Então é um projeto É um financiamento com taxas de juros Muito subsidiadas para a Prefeitura E que nós temos certeza Que o investimento que nós estamos fazendo É para futuras gerações É para um acordo de futuro mesmo E que eu tenho certeza Que foi muito pequeno Perto da grandeza e do alcance Que vai ser essa grande obra Essas grandes obras Que nós estamos fazendo aqui em Patrocínio A Baixeira A Baixeira A Baixeira A Baixeira Obrigado.